Olá pessoal, bem-vindo a mais um Papo de Capa e agora melhoramos, subimos de nível temos agora um microfone de lapela lapela aqui, ó, no ladinho, captando o som em alta fidelidade E hoje vamos falar de duas coisas a adaptação de capa e um acabamento especial chamado clichê As vezes tem um caso de a gente chegar com uma capa estrangeira e ela já é uma arte bem legal, uma arte que funciona muito bem para o nosso público também Então o que a gente faz? A gente faz uma adaptação na arte a gente bota em português, faz certas mudanças às vezes maiores, às vezes menores No nosso caso aqui, nós temos uma arte que a gente criou que foi a arte do Batman essa foi a arte criada aqui em casa e essa aqui que a gente adaptou que é uma arte feita nos Estados Unidos que a gente fez leves mudanças para o nosso mercado daqui E aí você pode me perguntar Mas Leandro, por que vocês resolveram criar a arte do Batman e não fizeram a mesma coisa com o Superman? A questão foi quando a gente analisou os dois livros a gente viu que quanto a capa do Superman era bem legal ela usa as texturas ligadas à história do Superman ou seja, de aço, como o Homem de Aço a do Batman era muito diferente então o que a gente pensou? Pô, a gente queria que os livros fossem um pouco parecidos cria-se uma ideia de coleção por isso, em conta do Super-Homem tem essa questão do aço, do Homem de Aço a do Batman a gente levou em conta a questão do Kevlar da armadura que ele usa, a prova de bala ou seja, uma textura que lembre mais o militarismo, o exército mesmo então a gente usou essas texturas para criar essa arte fazendo uma certa ligação com a arte do Superman e além do nosso conhecido acabamento metálico que a gente também usou nesse livro como a gente fez, por exemplo, na capa do Alien a gente também fez um acabamento que vocês devem conhecer chamado clichê vocês devem ter algum livro aí que tem um baixo relevo você sente no dedo que ele é um pouco mais alto uma parte, um pouco mais baixo em outra o clichê nada mais é do que como se fosse um carimbo você bate um carimbo de ferro na área da capa e quando você bate na frente ele cria o baixo relevo quando você bate atrás ele cria o alto relevo aqui no caso do Batman a gente usou o baixo relevo ou seja, o clichê foi batido aqui na frente em volta dessa parte mais profunda aqui do logo do Batman e no caso do Superman a gente fez o contrário o clichê bateu aqui na segunda capa no verso da capa e empurrou apenas essa parte aqui da logo deixando esse amarelo aqui do logo um pouco mais embaixo isso é um acabamento bem legal porque além de deixar esse efeito 3D mais claro ou seja, você consegue ver que a coisa está alta ou está baixa você também tem uma sensação tátil, ou seja, se você passar o dedo você vai sentir o que é alto e o que é baixo na arte e afinal, o que são esses dois livros? ou seja, do que eles falam? porque eles são arquivos secretos a ideia desse livro é exatamente isso arquivos secretos de cada um desses heróis é como se fosse uma grande enciclopédia de cada um deles como se mostrasse arquivos secretos e sigilosos de cada um deles por exemplo, no livro do Batman você tem o planejamento da Batcaverna a planta das construções dele o desenho do Batmóvel e do Superman você tem vários arquivos também fichários desses inimigos que eles enfrentam ao longo do quadrinho e eles pegam meio que a origem mesmo do quadrinho e vão, digamos assim, até os dias atuais é um grande indexador do conteúdo desses dois super-heróis que você encontra em vários quadrinhos diferentes aqui eles estão todos juntos num livro só então é isso pessoal esse foi o nosso novo Papo de Capa falando aqui dos nossos dois grandes lançamentos do ano Batman e Superman e se você gostou, tem algum comentário, alguma coisa pra falar comente aqui nos comentários do vídeo ou mande um amém pra gente um abraço e aí Obrigado.